Vê-de prudentemente como andais. Efésios 5, 15 Boa Vontade Uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier Boa Vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Amém. 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 Amém.